Obrigado, Sr. Presidente. Sra. Deputada, PSD e CDS resolveram apresentar, reapresentar integralmente o projeto sobre a Lei de Base da Economia Social que foi aqui debatido na legislatura passada, a 11 de fevereiro, que é estranho. Anteriormente era oposição, o projeto era mau, mas era oposição, até se podia perceber. Mas há uma coisa criada pelo anterior Governo, chamado Conselho Nacional para a Economia Social, que tanto quanto eu sei os senhores ainda não liquidaram. Bem pelo contrário, a semana passada o Secretário de Estado da Segurança Social até valorizou a sua criação. Este Conselho Nacional nomeou um grupo de trabalho para a reforma legislativa do setor da Economia Social, onde se encontram as principais organizações do setor, Confagre, Confecup, CNIS, União das Misericórdias. O Governo, depois das eleições, não convocou nenhuma reunião do CNES, não fez nenhuma diligência que se saiba junto do grupo de trabalho. E agora apresentou aqui este projeto de lei. Faz sentido apresentar este projeto sem consulta às principais estruturas do setor social e cooperativo? É assim que o PSD incentiva a carinha e respeita as estruturas da economia social e cooperativa e a própria democracia participativa prevista na Constituição? Ou a economia social e cooperativa é uma tese uma terra queimada para o PSD e para o CDS? Diz-se.